Onde vem, preste atenção Nada na mão é só também Nós temos mágicas para fazer Assim a vida lhe provém Milhares de sonhos, só para sonhar Milhares que não se pode tocar Uma paixão, de um seguro Qualquer emoção agita o mundo Liso, pegado por MS Sexo, sem medo o mundo não cresce Guerra, canadá e morreu Amor, que ensina a viver Trazidos por navios negreiros do solo africano Foguete no espaço, no infinito Provando que tudo não passa de um mito É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico O show da vida É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico O show da vida É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico Ao homem de plástico O show da vida É fantástico Da idade da pedra Ao homem de plástico O show da vida É fantástico É fantástico É fantástico É fantástico